Bom som Deixa acordar-te agora Pois tu estás a confundir O que se passou entre nós Já virou o passado Nós sempre soubemos que tu tens o teu man E eu tenho a minha lady Estava claro que esse nosso caso Era passageiro E agora vens te armar em vítima Dizendo que eu te magoei Mas enxuga as tuas lágrimas Pois eu nunca te menti Que Eu tenho o meu amor E não a vou deixar Sempre soubeste que O plano entre nós Era só uma curtição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós Era uma noite E nada mais Agora não me venhas dizer-me Que eu te usei Eu não Eu não te usei 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 Nenhum de nós dois é criança Pois nós sabíamos bem O que estávamos a fazer E olha Ninguém obrigou ninguém Mas se vens cá Dizer-me que eu te usei Então dizeste também Fica calma Eu acho melhor Acabarmos bem Pois eu descobri Que eu Eu tenho um grande amor E eu Vou aprender a lhe dar valor Eu O plano entre nós Era só uma curtição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós Era uma noite e nada mais Agora não me venhas dizer-me Que eu te usei Eu não Eu não te usei Eu não te usei Eu não te usei Eu não te usei É que depois do prazer Só resta a culpa Eu estou cansado de pedir Amor, desculpa Eu quero ser O homem que sabe dar amor Ela merece ter Um amor fiel Por isso vai no teu homem Que eu vou para minha mulher Fica com teu homem Que eu vou ficar com a minha mulher Amo teu homem Que eu vou amar Também a minha mulher Trata bem do teu homem Que eu vou tratar Também da minha mulher Está errado Está errado Magoar quem ama Magoar quem ama Oh, que Deus me ajude Que me perdoe Por magoar quem ama Magoar quem ama Ela não merece 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 Ela não merece